O EU ILUSÓRIO É A MATRIZ DE TODA CARÊNCIA Precisamos investigar se existe uma energia mecânica, a qual sempre tem uma causa, se existe uma energia no relacionamento, e descobrir o que é o impulso, o que é a força que se encontra por trás de toda a nossa ação. Temos que investigar se essa energia é mecânica, ou se a energia é uma força, um direcionamento, um impulso que não causa nenhum atrito. Precisamos observar o que é o impulso que está por trás de qualquer desejo, e qual é a energia que nos faz desejar. Nossa busca é imovida pelo desejo de descobrir algo diferente do nosso fluxo costumeiro de pensamento. Então, precisamos descobrir o que é isso, o que seria o desejo. Precisamos observar se é o nosso sofrimento, ou o nosso prazer, ou o fato de querermos mais conhecimento, o que está por trás do desejo, o qual nos faz buscar. Juntando todas essas coisas, temos que descobrir o que é que está por trás disso, se seria a inquietude de vir a ser, descobrir também o que está por trás do vir a ser. A recompensa e o castigo, é o que está por trás do vir a ser. Estes são os impulsos básicos, rotineiros, comuns. Simplesmente, o que é satisfatório e o que não é satisfatório. O que é satisfatório, chamamos de recompensa, o que não é satisfatório, chamamos de castigo. Temos que descobrir qual é a força, qual a energia, qual é o impulso que nos faz seguir na direção da recompensa e do castigo. Temos que descobrir também, qual o volume de energia que está nos levando a fazer isso ou a evitar aquilo, e se seria a busca de satisfação, de deleite, e de prazer. A fome existe, nos dão o que comer e ficamos satisfeitos. Mas a mesma coisa recomeça e nunca termina. Buscamos uma satisfação após outra, e isso é interminável. Precisamos observar se isso ocorre porque essa energia, esse impulso por satisfação, tanto é biológico como psicológico. Estamos com fome e, psicologicamente, nos sentimos sós. Existe o sentimento de vazio, existe um sentimento de carência. Portanto, nos voltamos para Deus, para a igreja, para os gurus. Fisiologicamente, a carência se satisfaz com muita facilidade. Psicologicamente, ela nunca se satisfaz. Existe uma carência permanente. Quanto mais inteligentes somos, mais atento estamos, mais insatisfação existe. O que decorre disso, é o fato de que desconhecemos a matriz, desconhecemos o eu. Tudo o que salientamos é o fator de que existe uma carência fisiológica, a qual entrou no campo da psicológica, e isso prossegue interminavelmente. E o resultado é sempre carência. Por necessitar de estabilidade e segurança, o cérebro está sempre buscando por satisfação. Portanto, ele diz, eu descobrirei isso. Pensamos ter encontrado a satisfação, mas não existe nenhuma satisfação nisto. Temos de encontrar satisfação e segurança naquilo, e, novamente, não a encontramos. E o cérebro prossegue incessantemente em sua busca. Assim acontece na vida cotidiana. Vamos de guru em guru, ou de teoria em teoria, de conclusão em conclusão. Todos estamos sempre procurando por satisfação. Se somos pobres, queremos ser ricos. Se vemos alguém mais rico do que nós, queremos tal riqueza. Se alguém é mais bonito, queremos tal beleza, e assim por diante. Estamos sempre em permanente busca por satisfação. Precisamos observar bem, se o movimento todo, a energia, não seria um impulso para encontrar por satisfação e recompensa. Todo impulso de busca por satisfação é captado pelo eu. Assim, o impulso, é o desejo que deve ser satisfeito. Temos que observar o motivo da existência do eu. Precisamos questionar se o eu existe de alguma forma. Ele pode ser totalmente verbal, não factual. Trata-se apenas de uma palavra que se tornou tremendamente importante, e não de um fato. Todo impulso, esse grande rio, está contido no cérebro. Além do mais, o cérebro existe, e não há nenhuma razão para o eu nele existir. O eu existe apenas verbalmente. Só estamos conscientes do eu, quando não estamos experimentando alguma coisa, na experimentação de algo, não há existência do eu. No momento da crise, não existe eu. Então, mais tarde, vem o pensamento que diz, isso foi excitante, isso foi prazeroso. Esse pensamento cria o eu, que diz, gostei. Portanto, no momento da crise, não existe eu. Se não pudermos viver o tempo todo nessa frequência, se não vivermos dessa forma, teremos todos os tipos de outras atividades que destruirão isso. No momento em que o pensamento surge, ele causa uma fragmentação de energia, visto que o pensamento é fragmentário. Assim, quando entra o pensamento, existe uma dissipação da energia. A estrutura do eu, é extraordinariamente simples. Sempre que o pensamento surge, tem início uma dissipação de energia. Portanto, nos questionamos se é possível vivermos nessa frequência, pois, quando o eu surge, existe dissipação. Se abandonássemos o eu, e deixássemos de fora o eu, então teríamos um relacionamento correto. No momento em que temos uma crise, não existe passado nem presente, só existe aquele momento. O tempo não existe nessa crise. No momento em que consideramos o tempo, começa a dissipação de energia. A palavra holístico, subentende uma mente e um corpo muito sadios, uma capacidade de pensar com clareza, e também significa, santo, sagrado. Tudo isso está subentendido na palavra holístico. Com isso em vista, precisamos observar se existe uma energia que nunca é dissipada, ou se existe uma energia, da qual queremos nos afastar. Uma forma holística de vida, é aquela em que não existe dissipação de energia. Uma forma não holística de viver, é aquela em que existe dissipação de energia. Agora, nossas células cerebrais contém o passado, a memória, a experiência, o conhecimento de milênios, e essas células não são holísticas. Elas estão condicionadas por um tipo de vida não holístico. Precisamos descobrir o que é que acontece nas células cerebrais em que existe uma forma holística. Precisamos descobrir também, se o passado pode ser usado holisticamente. O cérebro holístico contém o passado. Como ele é o todo, ele contém a parte, mas a parte não pode conter o todo. Portanto, quando a parte aqui está atuando, existe dissipação de energia. Temos de admitir que conhecemos apenas o tipo de vida não holístico. Não o vivemos holisticamente, mas fragmentariamente, e isso é um fato. Essa é a nossa vida real, e ela é um desperdício de energia. Vemos também que existe contradição e luta, e tudo isso é um desperdício de energia. Precisamos observar se existe uma forma de vida, que não seja um desperdício de energia. Vivemos um tipo de vida não holístico, uma vida fragmentada, uma vida inútil, onde estamos sempre tagarelando, sempre fazendo algo mais, uma vida contraditória, comparativa, imitativa, conformista, permeada de raros momentos de silêncio. Tudo o que conhecemos, é um tipo de vida fragmentada, uma forma não holística. Precisamos observar se existe uma energia que não seja desperdiçada, e se é possível acabar com essa forma de vida. Podemos perceber facilmente, que todos temos uma vida não holística, e que é um desgaste constante de energia, um desperdício de energia. O cérebro está condicionado a isso. Precisamos observar se nos é possível uma vida diferente. Esse sopro de realidade que por vezes experimentamos, nunca pode ser a totalidade, porque ele vai e vem. Qualquer coisa que vai e vem requer tempo. O tempo requer um tipo de vida fragmentada, portanto, ela não é inteira. Observemos bem, temos uma vida não holística, e nosso cérebro está condicionado a ela. Ocasionalmente, podemos ter um instinto de liberdade, mas esse instinto de liberdade, ainda está dentro do domínio do tempo, portanto, esse instinto, é ainda um fragmento. Precisamos observar se pode o cérebro, condicionado a uma forma de vida não holística, se ele pode se transformar tão completamente, a ponto de não viver mais nessa forma de condicionamento. Precisamos observar se há possível tal mudança, se podemos transformar tudo isso, mas não no sentido de buscar por mais satisfação. Temos que observar se essa estrutura pode acabar consigo mesma, não por imposição de algo superior, o que seria apenas mais uma das ilusões do eu. Afirmamos que, se formos capazes de observar, sem o observador, o cérebro pode se absolver de seus condicionamentos e ilusões. A essência é o todo, e, na fragmentação, não existe a essência de nada. A essência é o todo, e, na fragmentação, não existe a essência de nada.